Pache de Pache, Darby in Dario Argentino vai, vim lá musica só ti Directo vai, teatro ambulzar Singa, world star, populês divana, saha Music vai, as B brothers, ne vai, ne vai Marir, nitta, nitta, khagir, dil, vaag Naayitme, lori, viet, do, kha Marir, nitta, nitta, khagir, dil, vaag Naayitme, zanur, viet, do, kha Acha Zanur, nitta, nitta, khagir, dil, vaag Naayitme, lori, nori, viet, do, kha Vizanur, nitta, nitta, khagir, dil, vaag Naayitme, zori, viet, do, kha Vai be ya Essa é que a de crema Zanur, nori, viet, do, viet, do, viet, do, kha Khe, diong, ger, amin, ki, vaat Khe, diong, ger, amin, ki, vaat Miendera, namit, daat Marir, ya, jiha, ki, bud, naam, ik, salaman Miendera, namit, daat Khe, diong, ger, amin, ki, vaat Miendera, namit, daat Khe, diong, ger, diong, ger, dil, ki, vaat Miendera, namit, daat Acha Kya Dalla, penta Yee, aray Vai, do, yee, kha, 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 kha Dalla, penta Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, kha, kha Kha, 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 kha O, chori, I love you Dalla, penta Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, 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 kha Kha, 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 kha O que é isso? Se descanou me arra-lá-ra dík Se descanou se descanou Se descanou-se de descanou Se descanou-se de descanou É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está lá, o que está lá, o que está lá? 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 O que está lá?